Aí vem ela, aí vem o Pavela Júnior Zero Boa chave de papo Boa chave de papo Mas ela veio me enganecer ao saco Perguntar no peço Parabéns, viu? Parabéns, parabéns, porque São todos os vaqueiros Que tiveram a coragem que você teve Imagina uma mulher Desafiar um boi Nesse porte aí Parabéns dele Obrigada, prefeito É... Eloísa me perguntou se eu tinha coragem ontem Eu fiquei meio apensativa, assim Eu disse, tem Viva a coragem que muitos homens não têm Pra provar que mulher Pra provar que mulher É... Ela pode o que ela quiser, né? Chega onde ela quiser Infelizmente não consegui, né? Mas é isso, eu tentei Obrigada a todos pela torcida, tá gente? Valeu E aí E aí E aí O que é o que é o que é?